De hoje em diante, posso até correr de paz Não vi a hora de falar isso de novo Fala Meia Doz, é tudo beleza? Bem-vindos a mais uma Dissecação Hoje eu tô aqui pra falar de um disco muito especial pra mim É um disco super foda, né? Já vamos começar por aí, tá? É um disco super foda, foi uma puta evolução da banda, tá? E além disso, foi um disco que o meu selo, né? Se vocês não conhecem aí, Underground Graves Distro, tá? Esteve responsável no lançamento, a convite do meu queridíssimo Daniel Dabrado Distro aí A gente pôde viabilizar esse lançamento E hoje eu finalmente vou falar melhor sobre ele aqui no canal, tá? É um disco recente, que é o Sangue Nas Ruas do Exile Essa maravilhazinha aqui, ó É pezinho porrada, né? São cinco faixas brutais Que eu quero falar um pouquinho aqui hoje Beleza? Antes de mais nada, né? Antes de eu começar a falar sobre o som aí, sobre o CD em si Tá? Se você não for inscrito no canal, gostou do nosso conteúdo Apoie a gente se inscrevendo Isso importa pra caramba, né? Deixa seu gostei também, comentário, compartilha Convida a galera aí pra conhecer nosso trampo Isso é muito importante, tá? Quem quiser ajudar financeiramente Pelo YouTube nós temos Seja membro ou então o Valeu Demais Seja membro é recorrente, Valeu Demais é uma vez só Falando de uma vez só, nós temos também o Pix ou Paypal Ambos são iguais Motinha Underground, arroba gmail.com Qualquer valor já dá uma moral pra gente E você também pode apoiar através da Devil Camisetas Comprando uma camiseta lá no site Você ajuda o canal também, beleza? Outra coisa também Quem puder dar aquela moral lá Tá? No Instagram Segue lá o Motinha Arroba Motinha Underground E também o meu novo perfil O arroba de secando underline discos Que por lá eu tô publicando algumas resenhas De muitos dos discos que já apareceram aqui no canal E essas resenhas também vão parar lá no site do Portal Revoluta Que eu também recomendo, beleza? Mas vamos lá Sangue nas Ruas O EP mais recente do Exile, tá? Primeiro de tudo, quem é Exile? Já citamos algumas vezes aqui no canal a banda, beleza? Muitos em lançamentos Ou indicações Mas hoje eu quero falar do material dos caras Exile é uma banda do Paraná Que toca aí um som que é meio trash Com hardcore, com groove Os caras conseguem fazer um equilíbrio muito bom na sonoridade E esse disco aqui foi uma virada de chave essencial da banda Porque eu senti muita diferença Do primeiro full álbum dos caras Pra esse EP aqui Eu sinto que O primeiro disco é bom Não me entendam mal Mas esse aqui Ele tem uma pegada muito mais agressiva Uma pegada muito mais bruta Muito mais robusta Uma sonoridade muito mais Sabe? Carne e cera Do jeito que a banda Eu acho que a banda esperava fazer Né? Esse disco aqui Ele é recente Ele foi lançado em agosto de 2021 Tá? Então foi ano passado Vai fazer um ano ainda Do lançamento desse material Tá? E como eu falei Ele conta com cinco faixas aí Então vamos começar a destrinchar aqui o disco Beleza? As cinco faixas do material são Retrocesso Jamais Seu Brasil Superioridade Sangue nas Ruas Essas quatro autorais E a última é um cover super maneiro Do Rato de Porão De Farsa Nacionalista E os responsáveis pelo lançamento Fora que nós da Underground Graves Distro E a Brado Distro Como eu já falei Também contou com a Capetoise Terceiro Mundo Caos Discos Poeira Maldita Vertigem Discos To Beers or Not To Beers Nosso querido Vander aí E também a Underground Storm Records Beleza? Então tá aqui ó A parte traseira Não reparem no acrílico arranhadinho Porque como eu peguei no pino Eu só tinha alguns acrílicos Antiguinhos em casa Mas depois eu pretendo comprar um novo Mas tá aqui a lista de músicas E também os selos responsáveis pelo lançamento Então você pode adquirir com qualquer um deles Mas se quiser adquirir com a gente Eu vou deixar o site aí na descrição Da Underground Graves A gente vende através da Shopee Não temos um site oficial Sinto muito Mas por lá você tem alguns descontinhos aí Oferecidos pela própria plataforma E eu acho que vale a pena aí você aderir Tá? Vamos lá Nesse disco aqui Né? Pera aí Antes de eu entrar Vamos devagar Que eu tô há tanto tempo sem fazer Que eu tô perdendo o costume, né? Mas primeiro vamos começar por essa arte de capa Que eu acho incrível, cara É uma arte que grita violência Saca? É bruta É muita coisa Isso aqui, tá? E a banda, né? Pra essa gravação aqui E acredito que seja a formação atual, inclusive, né? Contava aí com o Isaac na bateria Vini na guitarra Kevin também na guitarra E o Vitor no vocal e baixo, tá? Aqui a foto da formação O encarte, ele é simples Mas ele é bonito A banda conseguiu aproveitar muito bem o espaço do encarte Né? Porque ele ficou simples, ó Então não ficou material caro, né? Não ficou caro de fazer E... O encarte ficou muito bem montado, né? Você vê isso aqui pelas letras, inclusive Aqui, ó Letrinhas aqui simples Tranquilo de ler, tá? As letras da banda também são show a parte Elas são muito boas, né? Eles sabem trabalhar muito bem Figuras de linguagem Pra poder construir Apesar da banda ser muito direta Tá? É... E bom Quanto ao CD, né? O CD em si Ele aproveita A própria imagem De capa, né? Essa imagem é muito foda Não tem como, cara Eu vou ter que defender essa imagem aqui Até a morte Eu acho ela muito boa Tá? Enquanto a parte interna Conta apenas aqui Com a logo da banda Simples e direto Dá pra entender o recado Né? Bom O que dizer do material, então? Falando em quesito de sonoridade Tá? De repente pode aparecer alguém aí Não sei Eu acho que não Acho que não tem esse tipo de coisa aí Né? Mas enfim É... Que fique claro Eu não tô falando bem Porque eu lancei o material Saca? Até porque eu só lanço o que eu gosto Né? É... E também o que o dinheiro permite Porque eu não sou rico, né? Mas enfim Eu lanço o que eu gosto Né? O que eu gosto de ouvir E quando o Daniel veio com a proposta Né? Ele mandou o material pra gente ouvir Mandou os primeiros singles da banda E cara É gostável de cara Porque quem gosta de som pesado Ainda mais com influências de hardcore E de um groove muito bem tocado Né? O Exile consegue entregar isso muito bem As guitarras da banda são muito pesadas O vocal Ele lembra muito aqueles hardcore Eu desculpi Quilobotomia Essa turma assim Saca? É... A bateria Né? Ela tem diferentes entornos ali Ela não é tão trash Ela pesa mais pro groove mesmo Mas é tudo muito bem feito A produção do disco Ela ficou muito, muito maneira Né? É... Eu tenho inclusive O primeiro disco aqui Que foi o Daniel que me mandou Né? O primeiro CD dos caras Saca? E ele tem até uma pegada mais trashzona Né? Mas Eu... Por mais que eu goste dele Eu preferi muito mais O Sangue nas Ruas Porque parece que a banda Realmente Aqui Foi que eles Conseguiram enxergar melhor O que eles queriam tocar Né? É... E foi com uma ótima construção No fim das contas Sabe? Porque todo disco Ele é muito pesado Ele realmente tem É... É... Uma atmosfera muito pesada É óbvio que a temática Que a banda escolheu Né? É... A forma como eles abordam É muito crua Saca? E isso contribui mais ainda Para a sonoridade Né? Porque Tudo na música importa As letras Né? Os riffs As linhas de baixo As linhas de bateria Tudo isso tem que estar em sintonia Né? E Aqui a banda atingiu Uma boa sintonia Saca? É... Ficou uma produção muito boa Produção sonora muito boa O som ele é muito pesado Né? É... E realmente Foi um Um disco que deu Essa... Esse levante bom para a banda Né? Deu uma cara boa para a banda Inclusive tem videoclipes Disponíveis aí Desse material Lá no canal da banda Eu recomendo aí Vou deixar aí o link no card Para vocês poderem assistir por lá Tá? É... Mas enfim É esse disco aqui Cara É... Como eu falei Ele tem esse destaque Né? Por realmente conseguir Né? Aproveitar É... O máximo de violência Que a banda conseguiu Construir aqui Para poder passar A sua mensagem E isso realmente Fez a diferença Para o material É por isso que Inclusive ele torna-se Ele se faz tornar Um dos meus favoritos Aqui Da banda Beleza? E também é por isso Que eu estou recomendando Ele aqui hoje Tá? Eu pretendo falar Do primeiro material Porque eu também gosto dele Mas eu tinha que começar Por esse aqui Principalmente pelo fato De ser um disco É... Ainda mais bem construído Né? Eu acho que ele é um disco Muito mais conciso Muito mais certeiro Né? Muito mais voltado Para os interesses atuais Da banda Saca? Que realmente conseguiu Agora equilibrar Muito bem A sua sonoridade Pegando essas influências E conseguindo moldar Elas direitinho No som Para poder construir Esse material Beleza? Link para você Poder ouvir o disco Tá aí na descrição Apoia lá pelo Bandcamp da banda Mas tem disponível No canal deles também E se você quiser Adquirir material Pode ser com qualquer Um dos silos Que as informações Vão estar aí na descrição Beleza? E se quiser adquirir Com a gente Na Underground Graves Já tá aí também O link na descrição Falou? Vamos lá dar aquela Ouvida no material Para a gente poder finalizar Eu vou ficando por aqui Então Compartilhe o vídeo Para apoiar nosso trabalho Comenta aí embaixo O que você achou do disco E claro Lembra de convidar a galera Para conhecer nosso trampo E se não for inscrito Se inscreve aí Para poder nos apoiar Beleza? Vou ficando por aqui então Aquele abração a todos Vamos lá ouvir o disco Como a gente gosta De ir fazendo finalmente E até a próxima E até a próxima E até a próxima